E aí rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Araújo, nós estamos aqui no canal Construindo com a Natureza e hoje eu vim dar aquela dica legal pra vocês aí, observe aqui ó eu estou com o degrau já cimentado e pra dar uma resistência maior eu vou fazer um cimento queimado em cima eu vou usar um cimento CP2 ele tá um pouco empedrado, mas vai dar pra fazer, tá? pouca coisa e uma colher de pedreiro vou usar um cimento CP2 CP2 e a colher de pedreiro algumas partes também é úmida, mas eu vou fazer assim mesmo pra vocês observarem a situação como deve ser então você pega o cimento dá uma semeada assim ó por cima, não muito, tá? vamos lá é o que eu falei, ele tá um pouco empedrado mas é de propósito pra vocês observarem aí ó então você pega e dá aquela semeada geral certo? pode usar a espátula, tá? ou a desempenadeira de aço lisa que passa a massa corrida ou a dentada também você usa o lado o lado liso, né? pessoal, tá ventando um pouco de repente o áudio tá ficando meio enchiado aí mas é devido ao vento, tá? mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade pra passar essa informação pra vocês aí agora aproxime bem aqui aproxima bem pode chegar bem próximo então você dá uma pequena inclinada na colher, ó uma pequena inclinada, né? não pode ser reto, tem que inclinar olha aí isso não pode apertar muito ó, observe aí, ó só estou só dá uma pequena inclinada assim de uns 5 ó lá 3 centímetros na colher inclinada a colher tem que estar bem limpa só pra não ficar descascando aqui, pessoal é o ar externo, né? e eu fiz questão de fazer ela mais mole assim pra quê? pra dar uma pedrificada junto aí, tá? pra não ficar uma película muito solta então não deixe secar mais o cimento, tá? não tem segredo a minha questão aqui não é dar acabamento, tá? é só fazer uma película de proteção vamos lá aqui desse lado, bem no cantinho agora se tiver seco eu puxo um pouco de água do outro lado preencheu todos os vão agora só falta esse cantinho aqui vou pôr todos os furinhos não vou deixar muito liso pra não ter o risco de cair bem, pessoal, é isso aí beleza? se gostou, dá aquele like aí, se inscreve no canal e vamos juntos até a próxima, se Deus quiser até a próxima